Música Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Filingue de cor, vão só sei Minions mostrando que o replay Hoje é fim de semana, fim de semana Aumenta o volume de DJ Relaxa como me descontrei Sem praça hoje, não tá sei Minions toda top Dentro de club, trabalho de tichão Minions que gostam Engostaram, engostaram, engostaram E com os shoes na pé, copo na mão Uma mechado, e eu sabe qual é De ganhar o lê, mas que até crema Já saja Ai, ai, ai Oi, amai Oi, ai, ai Se estou 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 Pra me de Concord Se estou Se estou Pra me de fears Se estou Se estou No LS Se estou Se estou Por me de descobrir Se estou Seja um show Hoje, 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 hoje Hoje é dia de comiago Hoje é onde se abandago Me se sinto e fui lingado Dentro de meio, até danho eu passo Daqui eu vou toque também Vem pra mim Esquerda, direita, esquerda Esquerda, direita, esquerda Daqui eu não passo também Vem pra mim Daqui eu não passo também Vem pra mim Esquerda, direita, esquerda Esquerda, direita, esquerda Um-nhe jumpain Jumpain, jumpain Um-nhe jumpain Jumpain, jumpain Ami jambai, jambai, jambai Ami jambai, jambai, jambai Se estou, se estou, se estou Ami jambai Se estou, se estou, se estou Why am I? Se estou, se estou, se estou Ami jambai Se estou, se estou, se estou Why am I? Se estou, se estou, se estou Ami jambai Se estou, se estou, se estou Why am I se estou, se estou, se estou I'm eating better, se estou, se estou, se estou Why am I... Why am I... Legenda por Sônia Ruberti